Música Olá, estamos no ar para que você saiba mais sobre a nossa universidade. Médicos e pesquisadores criam uma ONG para reduzir os prazos de aprovação dos projetos de pesquisa em seres humanos. A decisão deve-se à burocracia que pode arrastar o processo em 10 ou mais anos. Confira como está sendo a discussão sobre o novo sistema de ingresso da UFSN. Tem ainda uma entrevista com uma das organizadoras do Seminar de Assistência Estudantil e também a peça teatral que agradou o público em Frederico Westphalen com o Notícias da Hora. É agora o Jornal da UFSN. A União Estadual dos Estudantes, junto com o DCE do UFSN, está organizando o Seminar de Assistência Estudantil. Ele acontecerá neste final de semana aqui na universidade. A nossa repórter conversou com uma organizadora do seminário. Olá, Jair. Eu estou aqui com a Bruna, que é coordenadora da União Estadual de Estudantes Livre. E ela vai falar um pouco para a gente como vai funcionar o Seminário Estadual de Assistência Estudantil, que é a UFSN que vai sediar esse ano. Bruna, eu gostaria que tu comentasse, então, o que esse seminário pretende fazer. Então, o objetivo desse seminário é unir os estudantes do Rio Grande do Sul em torno dessa pauta, né, que é a assistência estudantil, né. Esse seminário, ele faz parte da campanha da União Estadual dos Estudantes Livre, né, que é a campanha Assistência Estudantil é um Direito Não Favor, né, que a gente está lançando aí esse ano no Estado, né, com o objetivo de pautar tanto recurso, né, para a assistência estudantil, como também a ampliação das casas de estudantes, dos restaurantes universitários, né, muito na linha da campanha que a União Nacional dos Estudantes lançou, né, que foi o seminário que aconteceu a semana atrás em Ouro Preto, né, onde teve uma delegação do Rio Grande do Sul, né, a proposta é estar levando essa pauta adiante no Estado. E como os estudantes podem participar? E como todos os estudantes podem participar desse evento? Isso sim, o seminário, né, ele é voltado principalmente para os estudantes que são beneficiários da assistência estudantil, né, no caso aqui da UFSM, os estudantes que hoje moram na casa de estudante, que acessam o restaurante universitário, mas como eu coloquei, né, ele vai reunir estudantes do Rio Grande do Sul inteiro, né, e a ideia é justamente agregar quanto mais estudantes, porque a ideia também é ampliar a assistência estudantil, né, que não sejam só para os estudantes que moram na casa, só para os estudantes que são beneficiários do restaurante universitário. Quando vai acontecer esse evento? Esse evento vai acontecer agora 24 e 25 de maio, né, o próximo final de semana, e ele vai ser aqui na universidade, né, a gente não tem relato de algum seminário anterior, então, para nós aqui, provavelmente é o primeiro seminário estadual, e vai ser sediado pela universidade, e vai estar tendo parceria com a universidade, o DCE e também a União Nacional dos Estudantes. E essa parceria, ela enxerga essa luta pela assistência estudantil de que forma, né? Bom, a gente agregando, né, não só a UNE ou a OEE, o DCE, não só o movimento estudantil trazendo as universidades, os pró-reitores para discutir, é pautar um modelo de assistência estudantil, né, avançado, né, não só pautado só em casa de estudante, restaurante, universitário, mas também acesso à saúde, acesso a apoio pedagógico, né, a cursos de línguas, né, a ideia é ampliar. Então, vai ter participação, por exemplo, de pró-reitores, né, de outras universidades, para estar discutindo os rumos, né, não só a nível estadual, mas pautando a nível nacional, né, principalmente a questão do recurso, né. Então, tá. Obrigada, Bruna. Então, a gente fica o convite para todos os estudantes para participar do seminário. Volto ao estúdio, é com você, Jair. O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, está com inscrições abertas até o dia 2 de junho. Há vagas para áreas de Física, Educação de Campo, Letras Espanhol, Pedagogia e Suprensa, Educação Física e Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas na sala 318, no prédio da Reitoria, das 8 da manhã até o meio-dia, e das 2 até as 5 da tarde. Mais informações, você pode conferir no site, que aparece aí na tela. Vamos agora ao rápido intervalo. Na volta, as possíveis mudanças no vestibular da UFSM. É isso aí, estamos de volta. A consulta pública sobre as possíveis mudanças nas formas de ingresso no UFSM, que teve início na segunda-feira, continuou ontem, em frente ao RU. Veja a matéria com Vitória Londron e as imagens do Tiago Hoffman. A hora do almoço desta última terça-feira foi marcada por uma movimentação diferente próxima ao restaurante universitário. Um seminário que teve como tema o ingresso ao ensino superior na UFSM. A Assembleia, em frente ao RU, reuniu acadêmicos e professores e representou a abertura de um debate à comunidade acadêmica. O objetivo foi discutir as três mudanças no ingresso à universidade propostas pela PROGRADE, pró-reitoria de graduação. O aumento de vagas para cotistas, a mudança da data do vestibular para janeiro e a ampliação do ingresso pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada. A decisão será tomada amanhã em reunião extraordinária do CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A mesa contou com a participação do reitor, Paulo Afonso Burman, do pró-reitor de graduação, Albertinho Luiz Galina, da integrante do DCE, Diretório Central dos Estudantes, Thais Paz, e do membro do coletivo Afronta, Elias de Oliveira. Quanto mais nós tivermos a oportunidade de conversar com a comunidade, entender qual é o entendimento, qual é a compreensão da comunidade em relação às alterações que estão sendo propostas, certamente mais segura e mais consistente vai ser a decisão que o CEP deverá tomar. As decisões hoje, elas têm que ser pautadas com a participação da comunidade. Isso também faz parte da gente lutar por uma universidade popular, para uma universidade democrática, que é algo que a gente não vê aqui dentro da universidade. A integrante do DCE, Pamela Kenney, foi quem pediu vistas ao primeiro processo do CEP, o que resultou na votação que acontecerá nesta quinta-feira e desencadeou a proposta do gabinete da reitoria de realizar as consultas públicas. Nesse sentido, a gente está muito satisfeito, porque esse processo, principalmente das cotas, que é uma pauta do momento que a gente tinha há anos e a gente nunca teve esse diálogo com a comunidade. Então, está sendo muito positivo discutir o modelo do ingresso antes de tomar essa decisão que vai afetar a universidade e a sociedade como um todo. Na manhã de hoje, aconteceu a última consulta pública à comunidade, desta vez, na Câmara dos Vereadores. Agora, é esperar até amanhã para sabermos o resultado dessa importante votação. É, e você vai acompanhar tudo aqui no Jornal da UFSM. E os servidores do USM aproveitaram o seminário de ontem do restaurante universitário para entregar uma bastinada ao reitor Paulo Burmo. O documento manifesta a preocupação dos funcionários com a sua situação depois que o hospital aderiu à EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares. Os servidores devem ser cedidos pela universidade para trabalhar na empresa. Por isso, reivindico a necessidade de abater este processo de cedência com a atual administração do hospital universitário e da UFSM. A posição dos funcionários do USM é apoiada pela SUFISM, Associação de Servidores da Universidade, e pela TENS, Associação dos Técnicos de Nível Superior. Em função da empresa brasileira de serviços hospitalares, a partir de um contrato firmado em 2013, ter a possibilidade de fazer a gestão do hospital universitário, e com isso os funcionários que estão hoje em exercício no hospital, terem a possibilidade também de serem cedidos de uma forma compulsória à empresa, nós entendemos, os funcionários entenderam, que existe a possibilidade de que possamos optar pela cedência ou não. Então, fizemos um movimento, então, a partir dessa construção e dessa discussão, com um abaixo assinado, que encaminhamos agora ao reitor solicitando que todos os funcionários do hospital possam fazer a opção da cedência ou não. Como isso não está muito claro, pelo contrato com a empresa, hoje viemos solicitar ao reitor que está indo à Brasília para que faça esclarecimento de como é que essa cedência vai ser efetuada, quais são as implicações jurídicas em relação a isso. Voltamos logo com o Jornal da UFSM. É isso aí, estamos de volta. Olha, atualmente, os experimentos clínicos envolvendo os seres humanos são bastante burocráticos no Brasil. É por isso que médicos e pesquisadores criaram uma ONG para reduzir os prazos de aprovação dos projetos de pesquisa. Veja a matéria da Vitória Londero. Você sabia que no Brasil, experimentos em seres humanos demoram de um ano a 15 meses para serem aprovados? Por conta disso, só no ano de 2013, nosso país perdeu de participar de 112 projetos internacionais. Por quê? Porque os projetos, principalmente esses multicêntricos, que são vários países que fazem parte, eles avançam rapidamente na liberação nos Estados Unidos, que são de dois meses, na Europa, no máximo, em três meses, e aqui no Brasil, de 12 a 15 meses. No início do mês de abril deste ano, em São Paulo, surgiu uma iniciativa para tentar reduzir a burocracia na aprovação de projetos. Integrantes de mais de 20 organizações criaram a Aliança Pesquisa Clínica Brasil, uma ONG que tem como objetivo regulamentar e fomentar a pesquisa no país. Porque no momento ela é tão burocratizada que desestimula os próximos pesquisadores. Muita coisa a gente, quando quer fazer, só em pensar em toda a burocracia e que os resultados só sairão daqui a um ano, um ano e meio, o resultado é para começar a pesquisa, o resultado é da solicitação da pesquisa. A redução dos prazos de avaliação de projetos de pesquisa traria benefícios aos pacientes e contribuiria para o avanço tecnológico do país. Eu creio que realmente seria muito salutar para todos os segmentos se realmente a Aliança conseguisse reduzir esses prazos. A UFSM, assim como muitas universidades do país, realiza pesquisa em seres humanos. Todas elas precisam passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, que é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos envolvidos. O Comitê funciona basicamente por meio de um formulário eletrônico chamado Plataforma Brasil, que é disponibilizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a Conep, que por sua vez é vinculada ao Ministério da Saúde. As pessoas que têm relação com pesquisa e com seres humanos fazem a sua submissão do projeto por meio desse ambiente eletrônico. O Comitê recebe, há uma série de passos relacionados com essa submissão. Há uma primeira fase que se chama recepção e validação documental, depois indicação de relatoria, relatoria, avaliação pelo colegiado e finalização desse parecer. Caso a documentação esteja correta, a tramitação dos projetos vinculados ao CEP da UFSM demora em torno de 30 dias. Mas, além disso, o início de pesquisas ainda depende da aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e da Conep, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa Clínica. Mas é uma meta pessoal da coordenação do Comitê que os prazos vinculados ao CEP da UFSM sejam ágeis, uma vez que a parte mais relevante desse processo é o projeto de pesquisa, é o proponente e não necessariamente o comitê. E ontem o pátio do Centro de Educação foi tomado de rodas de dança pela manhã e pela tarde. O evento, chamado Cirandas Pedagógicas, apresentou danças circulares como uma potente ferramenta a trabalhar as diferenças entre as pessoas e a atividade falusiva ao dia do pedagogo e direcionada para toda a comunidade do Centro de Educação. Participaram alunos, técnicos da TIO, professores e funcionários terceirizados. O Jornal da FSM fica por aqui. E não esqueça de nos assistir também pela internet e pelo site ufsm.br barra tvcampos e lá estamos ao vivo para o mundo inteiro. E não se acanhe, envie críticas, sugestões, ideias e matéria para recebermos aqui no Jornal da FSM. É só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone. Liga lá, 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado, até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 e Legendas por Querida Criança